Bora Vaqueira Rama do canal Pega do Boio Vaquejado Estamos aqui hoje no torneio de André Calado e Vaqueiro aqui no Itacaembor A boiada aí extra, a boiada aí toda padronizada, boiada diferente Conversando com o Vaqueiro ali, ele disse que tem 52 batidas e 4 senhas para correr, para ver se vão bater a senha aí Daqui a pouco a gente der mais informações aí para vocês A boiada aí toda numerada já, para Vaqueirama aí E hoje é a final galera, 52 sem batida e mais 4 para correr, como eu falei anteriormente De hoje para amanhã decida aí quem é o campeão aqui do torneio Itacaembor Torneio de Vaqueiro e André Calado, Itacaembor Pernambuco É bomzinho esse bolho, amarrado na fora ali, uma das pontas E aí 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 Vamos, vamos para o corredor, vem! Vamos, vamos! É, Zé! Ali é a força! Vamos! Bem grande, isso! Errou! Guerra note Discidan! Branca! Acabou! Resulta! Há uma Sul pada! Mantenha um ass Barbato! Aola chão favor!!! Jane Parko! Bando da festa! É isso que eu tô vendo! O que você disse? Foi bonitinha! Pense... Um... 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 Vamos lá! É os japoneses da caixa 1. Música 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 É correndo Música Música Fui até onde eu nasci Quase chorei de emoção Vi tantas casas caídas A madeira apodrecida Do berço onde eu tive vida Só resta peira e torrão A vida em grande abandono Se acabou rei